Música Governador, o Pronatec formou 1.500 alunos só na Grande Florianópolis. Apesar de ser um programa federal, qual é o papel do governo do Estado nesse programa? A gente apoia, administra, ajuda a identificar, contratar os professores de estrutura. De fato, os recursos são federais e essa parceria é muito bom para a sociedade. Nós somos o segundo Estado em número, porque o que a gente quer fazer? A gente quer qualificar a nossa mão de obra, dar condições para que quem quer aprender, quem quer ter uma profissão, quem quer crescer no mercado de trabalho tenha um lugar para se qualificar sem custo, sem nada. É apenas uma questão de vontade. Isso também tem resultado na eficiência, na competitividade do Estado e no ganho pessoal de cada pessoa que vai ter essa qualificação. Nós temos um nível hoje de empregabilidade muito alta. Quase 100% das pessoas, 98, que precisam de um emprego estão trabalhando. Então, agora nós estamos na fase da qualificação. E que coisa boa para a pessoa, ela ter uma profissão, abrem-se portas para ela. Então, é uma grande conquista, é um passo importante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL